Muita gente procura aqui os estúdios da RNA para pedir ajuda Ontem apareceu um senhor pedindo ajuda para ir para Peixote Azevedo E nós anunciamos aqui, pedimos a sua colaboração Hoje apareceu aqui nos estúdios Luiz Adilson Ferreira, de 59 anos Ele é morador de Imperatriz Maranhão E que está há mais de 15 dias na estrada Foi a Cuiabá para encontrar com o filho Quando chegando lá teve uma surpresa Esse filho está preso há mais de dois anos A esposa deles que está no município de Imperatriz, no Maranhão Está com câncer E há nove dias que ele está na estrada de Cuiabá até Confresa Já roubaram todos os seus pertences E ele agora veio aqui pedir ajuda para poder chegar até Imperatriz E com ele nós vamos conversar, que é Luiz Adilson Ferreira O senhor disse, uma situação difícil O senhor saiu quando de casa? Acho que até uns 15, 16 dias que eu saí E aí o senhor foi atrás do filho por quê? Eu fui porque ele é filho único E a mãe dele está uns cinco meses com câncer E está ruim, ela está querendo ver esse filho Chorando de noite E aí a gente tem um sítio vindo de muitas coisinhas Lá e peguei o ônibus Fui até Cuiabá Cheguei lá Quatro dias procurando ele lá Não encontrei Fui na firma que ele trabalhava Os rapazes que ele trabalhou só três meses lá E aí eu pedi para ele puxar o delegado Fui na delegacia Puxou lá e ele está Se envolveu com o negócio de droga, né? Arrumou uma mulher lá e Está preso já tem Mais de dois anos que ele está preso E eu fui confiado A gente é fraco de situação, né? Com dinheiro pouco Confiado que ele estava trabalhando Chegava ele dois anos trabalhando Vou trazê-lo comigo Só que deu tudo o contrário, né? Aí o dinheirinho que me sobrou Que eu fui com pouco dinheiro Deu para chegar até primavera Primavera aqui Deu nove dias que eu estou pelejando aí E não consigo ir embora agora E dormindo aonde esses nove dias? Ah, tem nove dias que eu não me deito em uma cama Só no banco de rodoviária Você está dizendo que levaram todos os seus pertences também? É, lá em Cuiabá Carregaram minhas bolsas com roupa Dormindo sentado na cadeira lá Pegaram e levaram Acordei e não tinha nada lá Só fiquei mesmo com os documentos E Eu falei para o senhor Eu não estou tendo mais Força, força de Você já foi aqui e pediu ajuda E ninguém ajudou? Já fui Ninguém ajuda, né? Aí um senhor me recomendou para mim Vim aqui, né? Que talvez apareça Tem muita gente boa Parece um filho de Deus Que Compra essa passagem para eu ir embora Porque Minha força já acabou Você está dizendo que nem sabe Se a sua esposa está viva É porque a situação que eu deixei ela lá Está muito Muito difícil E cansa de onde? Começou pela mão Mas só que Esparramou tudo Esmagreceu Caiu o cabelo tudo E ia chorando E Querendo ver esse filho Eu falei E ela mora no sítio Vocês moram no sítio? Eles moram no sítio Porque depois que Eu trabalhei muitos anos de motorista Depois que eu Que eu doíci também, né? Pressão alta Pressão alta Tem um pequeno problema no coração também Mas o problema mais é a pressão Então está tomando medicamento? Estou tomando Mas Essa angústia Essa agonia que eu estou passando Não baixa, né? Ontem ela chegou 23 por 14 E eu tomando Remédio que eu tomo Só um de manhã E uma noite Tem dia que eu tomo 5 E não baixa E o senhor Que precisa chegar Até a Imperatriz Se chegasse Eu como Mas estou precisando Porque Preocupado com ela lá É uma vida muito difícil O filho preso A mulher doente A mãe dele doente E eu Na situação doente Não consigo ir embora pra casa É difícil Muito difícil pra mim E Procurar em igreja Se tem A gente não consegue Então Espero que tenha gente Alguém aí Que possa me ajudar Só quero mesmo Pra ir embora Porque Eu não tenho visto de nada Não bebo Não Só tenho dinheiro pra ir embora Só dinheiro pra ir embora Comprar uma passagem E a outra lá E arrumar pra mim Então Só isso que estou precisando Olha só A situação do seu Luiz Adilson Ferreira De 59 anos É essa E o telefone pra contato Com ele é o 99718 4751 Ou Procurar aqui Na RNA Ele está ficando Na rodoviária O valor da passagem Contato conosco Ou através do telefone Que está aí no seu vídeo Agora Casמ� 지나 O valor da passagem commenta O valor da passagem Obrigado.